PGR acordou, né? Três deputados do PL, o partido oficial da extrema direita golpista, foram denunciados por corrupção envolvendo emendas. Eu vi essa notícia e me lembrei que em Santa Catarina já são 27 prefeitos presos nos últimos quatro anos, por corrupção, ou seja, falando óbvio, a corrupção sempre esteve aí, não foi embora, e ao contrário, o que parece estar acontecendo é uma banalização. O próprio eleitor já está se acostumando, então essa é uma pergunta relevante. Por que até hoje se fala da corrupção denunciada pela Operação Lava Jato como se fosse um momento único na história? Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e comente. Seu comentário soma muito, é muito importante, é um contraponto saudável às ideias que eu coloco aqui. Eu mesmo tenho dito, já há bastante tempo, que nessa era em que as forças retrógradas, preconceituosas, negacionistas da ciência, avançam sobre direitos já conquistados pela sociedade, impedem o avanço de outros direitos, que no fim só buscam dar cidadania plena para todo mundo, nada mais do que isso. Nesses tempos em que o fascismo ganha força no mundo, o combate à corrupção acabou sendo escanteado no debate público. Agora é só conservador progressista. Ou você é fascista se for de direita, ou comunista se for de esquerda. É uma era de rótulos, de extremos, mas só para ficarmos na mesma linha. Não é importante combater a corrupção? Claro, é muito importante. Meu exemplo clássico aqui é, Se 30 reais saem dos cofres públicos para enriquecer um político, pode ser a bombinha de asma que vai faltar num posto de saúde e que poderia evitar a morte de uma pessoa. Corrupção é grave e mata. Mas parece que hoje em dia, corrupto tem teflon. A sujeira não cola nele. Ou quando cola, não passa da briguinha de torcida. Para mim, o exemplo mais gritante dessa era distópica no que tange a corrupção é a atuação do Arthur Lira como presidente da Câmara Federal. Além dele próprio conseguir se safar de várias denúncias muito consistentes, ele botou em funcionamento durante esse governo e o passado uma indústria, uma verdadeira indústria de corrupção que começa na disputa dos parlamentares pelo dinheiro público, na venda dos seus votos, na venda da sua consciência, para levar dinheiro para suas bases e termina na falta de transparência com que esses recursos são usados. O orçamento secreto, as emendas de relator e qualquer outro processo não hegemônico e não transparente de distribuição de recursos para deputados e senadores distorce a função do Congresso, corrompe o Congresso, faz do governo um refém do Congresso e permite casos como os dos três parlamentares do PL. Eu vou ler um trechinho da matéria do UOL e vou deixar link no post fixado. Os denunciados são os deputados Josimar Maranhãozinho, PL do Maranhão, Bosco Costa, PL de Sergipe e Pastor Gil, PL Maranhão, integrantes do chamado baixo clero da Câmara. Todos do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles foram acusados dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Em outro inquérito, ainda sem denúncia apresentada, Maranhãozinho havia sido gravado pela Polícia Federal manuseando caixas com dinheiro vivo. Aí você junta a essa informação o fato de que 27 prefeitos de Santa Catarina, um dos estados mais bolsonaristas do país, se não o mais, terem sido presos por corrupção. Para ser justo, tem muitos do PL entre esses prefeitos, mas tem também muito prefeito do Centrão e pelo menos um do PT. Mas enfim, 27 prefeitos, quase 10% do número de prefeituras do Estado. E você vê que os corruptos estão em festa. Mas coloca aí mais um dado na equação, o ex-presidente e a família dele. Não dá para ignorar as evidências que sugerem crime de peculato envolvendo o presidente e pelo menos dois dos seus filhos políticos. Bota no meio disso também o caso das joias sauditas, o monte de imóveis comprados com dinheiro vivo. Enfim, como eu sempre digo aqui, não é pelo discurso anticorrupção que o brasileiro tem votado. Mas até hoje, até hoje, quando você fala tanto com os radicais da extrema-direita quanto com o pessoal da direita democrática, o sinônimo de corrupção é Lula e o PT. Não queira se enganar, meu amigo e minha amiga progressistas, quem se diz apolítico, mas tem rejeição pelo PT, quase sempre tem rejeição por causa da imagem de partido corrupto sobre a qual eu vou falar aqui nesse vídeo. A pessoa pode evitar discussões políticas, ele pode ser um trabalhador bem intencionado e não necessariamente conservador, mas tem um ranço gigante contra o Lula que advém da lava jato. Eu tenho uma teoria e quero compartilhar com você. É só uma teoria. E se alguém já pensou nisso antes, peço desculpas por não estar aqui dando crédito. Eu só pensei a mesma coisa. Não estou roubando a ideia de ninguém. Me ocorreu. Mas que teoria é essa? A Lava Jato foi o último escândalo de corrupção, jornalisticamente falando, antes da existência das mídias sociais que esvaziaram o alcance e a credibilidade da imprensa tradicional, especialmente a grande imprensa, que ditava uma interpretação quase sempre hegemônica do noticiário. Hoje em dia, mesmo se a imprensa toda desse exatamente o mesmo espaço para qualquer outro escândalo recente, o alcance seria infinitamente menor. E como agora existem as bolhas de polarização, o grupo do corrupto da vez vai ter sempre acesso à versão vitimizada dele, chamando a imprensa de mentirosa, mesmo quando ela não for, e unindo ainda mais a militância sob o argumento de que estamos sendo atacados, justamente pelas nossas visões de mundo. Fazendo um paralelo, talvez um pouco forçado, mas nem tanto, olha o que vem acontecendo também na indústria da música. Os artistas mais velhos, os que têm catálogos grandes com vários álbuns de sucesso e muitos hits que eram vendidos como compactos, gente que chegou a vender milhões de cópias físicas do seu trabalho, e gente que não saía da TV e das rádios numa época em que não havia streaming, não tinha Spotify, não tinha TikTok, esses tendem a ter uma carreira muito mais duradoura, muito mais estável do que o artista mais ouvido do mês nas plataformas de streaming. E o pessoal lota estádio para ver esses caras tocando música velha. Um bom exemplo foi o Deep Purple no Rock in Rio. O Ney Mato Grosso está com 83 anos e só agora está fazendo shows em estádios. Caetano e Betânia estão fazendo show em estádio com uma turnê que teve que abrir e datas extras. Só para contrariar, SPC aqui de Uberlândia lotou o Allianz Parque, eu estava lá. Isso é um feito que ultrapassa até os públicos que alguns desses caras tinham no auge do sucesso. O resumo aqui, e é onde isso conversa com a política, é que a gente vive numa era tão instável, com um excesso tão gigante de informações e tamanha volatilidade em todas as áreas humanas que a gente tende a se fixar naquilo que a gente tinha como certeza numa época menos complicada. Eu não quero dizer com isso que a política e a música eram melhores. Não é essa discussão. Não é um aspecto qualitativo. É o fato de que os jornais e TVs, como as gravadoras, funcionavam como filtros de informação. O que chegava para a gente era muito menos notícia, muito menos música. E no caso específico da política, o debate era muito menos amplo. A gente confiava com muito mais facilidade nas fontes. A gente jurava que se o cara estava na TV com uma gravata, falando uma coisa com cara séria, claro que aquilo muito provavelmente era verdade. Se era manchete de revista séria e jornalão, igualmente. Não estou falando de você que sempre acompanhou política e que não se deixava enganar facilmente. Eu estou falando da maioria esmagadora do povo brasileiro que mesmo quando era politizado ou se acreditava politizado dedicava um tempo muito menor ao tema e tinha um universo de informações também infinitamente menor para basear seu julgamento pessoal. Então esse é mais um ângulo interessante para a gente refletir sobre a política no Brasil. A Vaza Jato e a Operação Spoofing que botaram a Lava Jato nua são de uma outra era. São de uma era de pós-verdade e fake news. Então para muita gente prevalece o discurso de que a Lava Jato foi imaculada quando não foi. Ela investigou a corrupção real? Óbvio que sim. Bilhões de reais. Corrupção envolvendo empresas e 30 partidos. Mas o projeto político golpista também foi real. Só que não foi denunciado na imprensa como tal. Na época dos dutos de esgoto com dinheiro no fundo do Jornal Nacional todo dia isso ainda não era assunto. Ou talvez não interessasse como assunto a Globo. A imagem de que corrupção tem lado quando não tem é um problema eleitoral até hoje. Mudar essa imagem contra a vontade das forças reacionárias desse país é um desafio. E é um desafio não só para o PT e para o Lula mas para todos nós do campo progressista. Eu sou Maurício Ricardo inscreva-se nesse canal ative o sininho deixe o seu like ou o seu dislike comente é muito importante seu comentário lute pela democracia.